e fala turma bom dia aí pessoal tamo na água olha o tempinho tá bem feio ó dá um 360 aí para vocês verem o tempo não tá muito bom não garoa mas vamos lá eu vou tentar achar uns roubado aí é deixa eu manobrar o caiaque aqui tentar achar uns roubado porque estamos participando de um torneiozinho lá do moscard vou deixar o canal do moscard na descrição né torneio online três peixes aí vão tentar ver se eu acho né às vezes bate um roubalinho bonito pode ser que dê certo então galera deixa aquele likezão se inscreve no canal e roda a vinheta vamos lá oi 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 olha a dogua para trás e é mais E aí drag canta 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 Escapou aí Era um baita de um roubalo Deixa eu ver agora até se abriu É, fisgou mal provavelmente A flecha tá aqui cara Tá com cara esse flecha Travarinho Vem pro rocão Aquele se deu conta É bichão, conversada boa Eu cometei o mesmo erro da passada Tem muita corda pra que ele roubava Ah pega Pega um, pega um Pega um, pega um Aí Fiquei Vamos ver Aqui Pega um 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A imagem vai estar um pouco ruim porque está garoando, aí fica embaçada a lente da câmera aí. Vamos lá. Esse ladinho aqui. Deu mais do que eu esperava. Nossa, medir com a mão molhada. Mexer em celular com a mão molhada. É roça. Vai girando que ele comece. Hoje é dia, nem lembro. Hoje é dia 6, né? 6 de setembro. Mediu o robalhinho dia 6 de setembro de 2023. 3. Senha Superagui. Boquinha no anteparo. Deu 44. 45, né? É verdade. Vamos para a soltura hoje. Ela foi embora já. Show. Ross. Caraca. Está bom. Ó, rebojou. ó, nossa, velho do céu, velho, o quê? Ali? Ali você foi, depois você vai ver no vídeo se é tanhota, cara, é, você vai ver, ó lá, ó, 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 é tanhota assim, é, é tanhota, ó, ó, ah, não, é isso que ela tá afundada, é tanhota, é, vai nessa, ó, aí, ó, vai dizer que é tanhota? Ó, agora pegou, é só não parar de trabalhar, meu filho, vamos ver o que que é isso aqui, que é pé, ó, não é flecha, cara, porra, nossa, não é pé, vão, vem aqui, ó, Nossa, esse aqui, acho que é, esse aqui é caprichado, hein? Olha aí, ó, bonzinho, quase os 45 esse aqui, cara, Me deu roubá-lo, me deu roubá-lo lá pro torneio do Moscardi, ai, ai, Boquinha No zero Boca encostada no zero, dia sete de setembro de dois mil e vinte e três, Boca no zero, sem a Superagui Quarenta e... Vou fazer render, quarenta e três e meio Boca no zero, soltar Ó, foi embora, com vida, show É, povo, chegando no final de pescaria, tempo feio pra caramba, como vocês viram aí, galera É... Muita varoa, muita chuva, agora que deu uma trégua, ó, e ficou liso a Bahia, olha só, que coisa, né? É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, e até a próxima, valeu!